A Amor é muito fofa né gente, eu não aguento mais saudade da Amor É só na frente das câmeras que ela é assim, porque a Amor é fora das câmeras estressada Não, não, ela é querida Amor, ela é fofinha Ela é um bebê que tem que ter cuidado de bebê Cuidado de bebê Vamos ver aqui A gente é muito pior, mas a gente fica um pouco envergonhado na frente das câmeras Nossa, a Marisa falou que tá fazendo brigadeiro Amor A Marisa Nossa, eu não dava tudo pra comer brigadeiro Quem é a Marisa? A Marisa, rouba Marisa? Açaí ou Jussara? O que é Jussara, amor? Amor é namorado 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 Então a gente pode casar ali Não temos planos, gente, pra casar Ainda A gente deixou a cadelinha com a Solange Mas forró, ela vai ficar ainda até ela ficar grande Que ela ainda nem tem dois meses Quer dizer, acabou de fazer dois meses Mas ela ainda não pode viajar Vamos dizer que a gente vai viajar pro exterior A gente não pode levar ela, entendeu? Então por isso ela ficou lá Mas a gente logo vai buscar ela E aí a gente vai ficar com ela pra sempre Aí é só nós Vamos ver Maria, você vai ser madrinha Saudade de Maria Rita, um beijo Tô procurando aqui as perguntas Eu faço só mais duas perguntas e aí a gente vai Encerrar a live Vem cá, amor Amor, vem cá Ai, Tainara Martins, um beijo pra você A Amora não tem anos ainda, gente Ela tem menos de dois meses Gente, menos de dois meses Muita saudade de Fortaleza, Whindersson Loves Todo o universo se for A gente se conheceu aqui no Instagram mesmo, galera Um beijo, Karine A Isa Cássia pediu porque eu coloquei o nome de Amora Não sei, eu sempre gostei do nome Amora Eu tinha uma outra cachorrinha que se chamava Acerola Porque ela não tinha a cara de Amora E a Acerola pareceu mais a cara dela Porque ela era muito sapeca A Amora também é sapeca Só que ela tem uma cara de amor De amor, de amorzinho Ai, eu quis Meu, tu peitou, desgraça Eu? Pobre Eu? Tá pra mim respeitar Nossa, amor Ei, ti, vem cá Não, tá pra poder Ei, vem cá Ah, tá com cheiro de... De quê? Sei, tá Vem aqui, rapaz Rapaz Vem cá Vem aqui Cara, peidava Ao vivo Todo mundo sabe que eu peido Não precisa ficar peidando ao vivo Eu nem sei o que eu falei Passou agora Amor Conta de ontem Ontem de noite Tranquilidade, ontem Conta Conta, amor Ontem que eu não sabia se eu tava em Hiroshima ou na casa Gente, eu soltei tanto peido que não saia mais Não, vieram Do quarto Só guia no peido É que eu tava mal É Tava foda, viu Aqui tão dizendo que minha voz tá estranha Por que a voz tá assim Eu tô com a voz normal Eu tô com a voz fina, amor Não, tá normal Não sei, acho que tá Deve tá saindo mais fino no... No... E a pessoa tá assistindo a live depois que tá assim Não, deve tá mais fina por causa do... Não sei, da internet Mas minha voz tá normal, gente Ó, a tua também tô falando Não, a minha vida é normal Não, falaram que tá que nem... Gazelio A Maria falou Todo mundo tá Porque a voz dele tá assim Porque a voz dela tá assim Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui, peraí A voz tá estranha A voz tá bem fina É a voz de vocês dois Gente, tá saindo por causa Acho que dá... Dá... Sei lá por quê Mas a nossa voz tá normal Ah, Agda Entrou Tá todo mundo falando que tá Que a voz tá fina Tá, peraí Deixa eu ver se é a voz da live aqui O Win vai ver no celular dele Pra ver o que que tá acontecendo Tá Mas gente, se acostumem Não sei por que tá assim Agora tem gente falando que... Não sei por que tá assim Verdade Deixa eu ver Agora tem gente falando Tá muito fina Agora vai sair mais fino Deixa eu ver Vai sair mais fino agora Agora tem gente falando Agora vai sair mais fino Agora tá bom Agora vai ficar show Quer ver? Ó Agora tá bom Agora vai ficar show Quer ver? Agora tá bom Agora vai ficar show Quer ver? A voz tá muito alta Ai meu Deus O Instagram tá colocando O caselho na gente É O Andrade Silva falou Que foi o peido Não? Quem beijou assim? Pode ser o peido O caselho Tá fina Tá ridícula Eu vou até parar De fazer essa voz Se é secretista Se é secretista Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Quanto com as amigas Olha o que ela faz no baile Quanto com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não brinca com ela não Olha o que ela faz no baile Meu amor Tu peidou de novo Quê? Tu peidou de novo Tu peidou de novo? Ai foda Ele peidou na minha cara Pegou? Não Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá que eu não saio da cama Pra você peir não Vem cá Não sai Vem cá Ficou a longe de mim ontem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá rapidinho Vai ser podre Vem cá amor Vai podre Vem cá Tu me ama Vem cá Tu me ama Vem cá Idiosa Não adianta Olha a cara de nojento dele Para Vem cá Ele tá balançando Tu me ama Vem aqui Por que que é? O que que é? Não Ele se assustou Para Olha aí Explou a babosão Quando ela bate com a babos Ela fechou a mão Ó, foi explodão Mesmo Podre Você não me ama? Não. Não me ama não. Olha aqui, queridinho. Eu não amo. Não amo. Você me bateu, né? É porque eu te amo demais, amor. Eu fomei mais do que o não, eu juro. Não tá focando, amor. Desculpa, amor. Eu gostaria, eu acho que deve ser massa. Eu não. A raça da namora é Lula da palmeiranha e a espírita alemão. Rodas explosam. Ah, peidou de novo. Não vai me segurar. Ele vai me segurando. E aí? Idiota. Não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, amor. Amor, que filme eu não te gosto, né? Eu não te gosto, que filme é bom, galera. Ai. Boa, vamos assistir o filme novo. Não. Vamos, por favor, vamos. Não, amor. Vamos assistir o filme novo. Não. Vamos assistir o filme novo pequeno. Não, olha, fala com o chapim. Olha a cara do chapim, não tá muito gostando. Não é um filme novo pequeno, não. É um filme novo pequeno? O que, amor? É um filme novo pequeno? Não, amor. Por que, amor? É um filme novo. É um filme novo. De... Não, não. De velho. Não. Tá, então, de animal. Não. De coitê, não tem. Eu não sei o que você não sabe quando não fede. Né? Ok, eu sei que é uma coisa que eu estou com você. Eu não tenho uma coisa, irmã, irmã. Ele não está ficando! Ai, amor... É que linda, mas... Machucou? Mas daqui eu dei de baixo e venha de cima. Complicado? tem uma espinha eu vou ali eu vou denunciar a agressão toda vez que a gente começa a ficar amor toda vez que a gente começa a diminuir pra tipo 1500 ai a gente conversa calma então perguntem ai eu sei que eu posso ta fim da gente eu sei que eu posso ta fim amor qual o nosso lugar preferido amor nosso lugar preferido de que? não sei nosso lugar preferido pediram eu gosto de portaleza ai o portaleza é legal é legal ficar lá em portaleza encontrem muita mulher ai deve ta saindo bonita hein? gente a gente vai desligar porque não tem o que a gente fazer né vocês não mandam pergunta também vocês não falam com a gente a gente não fala com vocês ai fica só a gente falando bosta um beijo pra vocês e sobre as não sei não sei se a gente não tem filme predileto eu acho né amor? filme predileto não e série? série tem aquela que eu falei a gente assistiu tanta série tanto filme a gente assiste todo dia agora a gente ta assistindo vikings tamo no terceiro episodio daqui a pouco daqui a pouco a gente fala pra vocês o que a gente acha eu to com uma espinha só tá? só por causa da TPM nem to com TPM mas é uma espinha só que eu tenho tá moça? eu não tenho espinha eu não vou se falar isso eu vou te chamar de espinha fóbica o que que tu perguntou da vila Sarah? porra meu irmão queria baixar essa bosta aqui o que? aqui meu peidou de novo peidou na minha cara olha aqui na minha cara nossa podre podre vim cá vim cá vim cá curtir vim cá curtir comigo amor não vim cá curtir os tantos amor tu tem que sair sabe qual é? não ta to arrumando ai não assistimos ei vocês tem alguma série pra pra não ta uma série que não seja só de morte eu não tenho que mais ver morte alguma série que não seja tão de morte por favor alguém uma série legal tipo tipo qual amor que a gente assistiu que é legal todas é de morte você não quer mais assistir eu quero amor vamos assistir a gente vai assistir agora vikings galera tá um beijo pra vocês até a próxima prometo que a próxima vai ser mais produtiva ou não 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 também não 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 não